Pra todas as mina firmeza, pra todos os jogadores da peste, vai começar mais uma... A Barra do Leste! É isso mesmo! Faz apoio! Olha o flash! Masta a mina no track! Masta a mina no track! Faz apoio! Olha o flash! Masta a mina no track! Masta a mina no track! Música O grito é bem legal que esse vídeo vai ter like Mas você só esqueceu de poder me passar o mic Eu começo a sessão, por isso faço o coração Improviso não é só trap, é o boom-bap do meu irmão Então liga! Você sabe que a gente só instiga Só até aí não tem briga Por isso não dá merda O que de fato é aquilo que você faz na vida Você não é o que é de fato, você é o que herda Então eu levo na sessão do improviso Como aquilo que eu faço no meu CD Mas na verdade eu enrolo como o meu machiado Porque tudo que é na vida é 4C ou 4P Eu não sei E agora eu digo sobre a textura Então a dura ou curta é essa improvisação Porque o fato é que não importa o beat Eu dou um esculache qualquer um e mando todos pro caixão Eu não sou o que é o ardo porque eu não tenho nada Diferente de você Você não erda e não tem levada Aê! Sem maldade eu vou dizer Me leva pro caixão E você vai se fuder Quero encontrar minha mãe Aqui no bom lugar O bagulho é muito louco e no rap eu não vou parar Aê! Você não vai ser minha trofeira Por isso que levantou poeira Aí eu mal travada não dá nada O bagulho é louco e é queima que só dispara Eu já cheguei nessa mini final Satisfação O bagulho é louco e eu vou fazer revolução Se eu morrer, saio de cabeça erguida Porque eu sei que eu deixei minha missão cumprida O que adianta tá viva se é uma bosta Bagulho é louco e você não mostra proposta Fala, fala, fala Mas não passa visão O que importa não é o hype O que importa é o seu coração Aê! Gang, gang, certo Aê! Rápido e rasteiro Para o único que gostou das rimas de Winnie G Vamos para quem gostou das rimas de Jessiquinha Winnie G Jessiquinha Barulho Irmão Quem gostou das rimas de Winnie G Barulho Irmão Quem gostou das rimas de Jessiquinha Eu acho que deu Winnie G Quer que conta a mão? Levanta a mão esquerda, direita, prótese ou cotoco Para quem gostou das rimas de Winnie G Sem maldade, dá uma olhada bem Eu vou pedir no visual primeiro Levanta a mão direita, esquerda, prótese ou cotoco Quem gostou das rimas de Jessiquinha Winnie G Winnie G 1 a 0 Aê parça Nada 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 está perdido Deu geral com a mão para cima no bagulho Du 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 Gu Du Respeta a sua mãe é uma coisa importante pra não escorrer Sangue Respeta a sua mãe é uma coisa importante pra não escorrer Sangue Ninguém sabe da minha vida, eu não sou pedra de tropeço E das suas batalhas eu nunca me esqueço Eu não sei da sua caminhada, mas eu sei que você tem conteúdo e muita levada Posso até perder, só que eu não vou te merecer Se eu for de bar, não vou mandar rima clichê Você é feia só, no sistema é sem tom Por isso que eu vou falando, ô tão Aê, é que essa mina é minha inspiração Eu amo, eu sou ela pesadão Aê, eu te vejo na aldeia Você não fala de pinto e também nem de buceta Pra ganhar batalha, esse é o conteúdo Tá ligado que eu sei que nós tem um futuro Um dia meu sonho é fazer só com você e com 90 O bagulho é louco que nós sempre representa Essa é a história de um anão que te chamava Primeiro ela falou que eu não tenho uma levada Depois ela falou que admira minha levada E você vê apenas os meus vídeos na aldeia Lamento, você não sabe da minha caminhada Porque o batalha é louco e as câmeras não estão O instante são feitos daquilo que a gente é Você disse que é foda estar vivendo nesse mundo Não é foda pra você, pra todo mundo isso é Mas o fato é que eu sei a mensagem concisa Eu vivo, mas eu tô sempre um passo à frente à vida Porque eu sei o que é e o que é que jaz Um passo atrás, ela pode me levar pra trás Mas agora eu vou dizer, e por isso você avance A vida é só uma, você só tem só essa chance Barulho pra uma só com vontade Barulho pra quem gostou das rimas de Jessiquinha Barulho pra quem gostou das rimas de Winit Winit, dois, zero, certo? Barulho pra Jessiquinha, família E mão pra caralho, sem maldade Agradece a representatividade E aí?